O jogo tá muito estudado. Abriu bem, hein? Ele deixou o 15, hein? É, mas abriu bem também o moleque avião. Nossa senhora! Que que é isso? O baianinho de Mauá mostrando a que veio. E agora ficou esquisito, porque se abre esse 8, abre demais a branca. E aí o cara mata o 7, mata o 8. Vamos ver o baianinho. Ele vai poder tentar dar uma sinuca também, mas tá difícil. Esconder atrás do 8, ó. Tá vendo? Não tem ângulo, né? Olha só, baianinho! Show de sinuca! Meu Deus do céu! Ele fez o impossível! Não entendeu nada, tinha essa tabela. Ave Maria! Que que é isso?